E de volta com o Jogando Aberto e esse é o nosso último bloco, mas ainda dá tempo a gente conversar bastante com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Valber. A gente falou já de família, falamos da sua profissão, das dificuldades, dos sonhos, enfim. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que muita gente também quer saber, Dr. Valber, é um pré-candidato a prefeito de Pedreiras? Eu sou um pré-candidato a prefeito de Pedreiras. Assim como na nossa cidade tem muitos pré-candidatos, todos eles têm os seus grupos, têm as suas facções, a gente respeita a todos. Mas eu faço parte do grupo político hoje, o grupo do prefeito Lenor Wilson. E no nosso grupo também não tem só eu de pré-candidato, nós somos vários, nós temos quatro pré-candidatos. Todos eles trabalhando no sentido de ser candidato, eu também. E se for da vontade de Deus é que a gente tenha um acordo nesse grupo, que aquele candidato que tiver melhor apoio popular, ou seja, nas pesquisas que ele tiver melhor posicionado, será apoiado pelos outros candidatos. E daí partir para uma, vamos dizer assim, uma grande união com os outros grupos, de modo que a gente possa alimentar aquele meu pensamento dessa grande união. Então eu sou um pré-candidato, respeito todos os outros pré-candidatos a prefeito. E se for da vontade de Deus, a gente tem um sonho de ser prefeito de Pedreiras, né? Isso aí se acontecer, a gente tem metas a cumprir, tem desejos e claro que a gente tem que contar inicialmente com a vitória. Você se acha um forte candidato, ou seja, um forte pré-candidato a prefeito? Olha, nós temos vários candidatos fortes, né? Candidatos, vamos dizer assim, de peso político. Mas na campanha eleitoral a coisa muda, porque o que importa hoje em Pedreiras é a união. A gente chama isso de formação de grupos políticos, né? Aquele grupo político que melhor se articular, que tiver mais aglomeração, que atrair mais pessoas, mais lideranças. Esse sim pode lançar um forte candidato a prefeito, né? Então a gente, eu me sinto hoje assim como, assim, como eu sou vice-prefeito, né? Eu acho que seria um passo para ser prefeito, né? Então esse passo, na eleição passada eu conversei com os meus aliados, né? Inclusive com o meu prefeito, que a gente teria essa intenção e que a gente gostaria de ter um apoio do grupo e também que a gente pudesse juntar com outros grupos para que fortificar, né? Ficasse o grupo mais forte e lançar um candidato com chances de ganhar a eleição. Agora, uma coisa que eu chamo muito a atenção é a questão de gastos políticos, porque tem pessoas que pensam que vai ganhar a eleição gastando dinheiro, mundo de dinheiro. Eu acho que o pensamento da nossa população não é mais esse, porque aquele candidato, aquele pré-candidato que pensar que vai ganhar a eleição comprando voto, ele vai prejudicar o andamento dos projetos, né? Prejudicar a cidade, prejudicar a população. Porque nós sabemos que hoje os recursos que vêm para o município são recursos já totalmente alocados. Recursos da saúde, é para a saúde, recursos da educação, recursos da infraestrutura, então assistência social, então todos eles têm que haver uma prestação de conta e essa prestação de conta hoje tem que ser feita, vamos dizer assim, instantaneamente, à medida que vai se gastando, vai prestando conta. Aquela pessoa que estiver pensando que vai ser um candidato para poder tirar o dinheiro dos cofres públicos para pagar a sua despesa que você teve anterior na eleição, ele está muito enganado. Por isso que eu vejo, eu faço questão de tornar público que todos os pré-candidatos, as pessoas que têm interesse em ser candidato a prefeito de Pedreiras, que pense em fazer um, vamos dizer assim, evitar gastos excessivos para que ele depois não se prejudique no futuro. Eu não queria ser eleito um prefeito de Pedreiras à custa de gastos de campanha exorbitantes. Eu não queria ser prefeito desse jeito. Eu queria ser um prefeito eleito pela vontade popular de votar espontaneamente numa pessoa que pensa em projetos para a nossa cidade, que pensa na evolução, na melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, dos idosos, das crianças, das gestantes, dos estudantes, dos jovens, dos atletas. Então a gente pensa em melhorar a qualidade de tudo isso. E você só consegue isso se tiver apoio da população. Sem apoio nem eleito você não vai. Agora, doutor Valber, é claro que a intenção de todos os pré-candidatos a prefeito é ganhar as eleições. E por que você quer ser prefeito? Qual o seu sonho para a cidade de Pedreiras? Olha, eu tenho sonhos para Pedreiras como prefeito. Nós temos que dar continuidade no crescimento da nossa cidade. procurar invertir na saúde. Eu quero invertir na parte de, vamos dizer assim, na medicina, melhorar a qualidade do atendimento à saúde no hospital. Não estou dizendo que a nossa cidade está às mil maravilhas, porque em lugar nenhum a gente está 100% no mundo todo. Nós temos sempre que procurar melhorar cada vez mais. Também não estou falando que a administração do prefeito atual vai mal. Mas nós sabemos que nós sempre temos que melhorar alguma coisa na nossa cidade, na nossa região. Então na parte da saúde a gente quer investir um pouco mais na parte de equipamentos, melhorar a estrutura física do hospital, ampliar o maior número de atendimento para a população. A gente sabe que isso custa, isso é trabalhoso, é difícil, porque você vai ter que correr atrás, e a São Luís, e a Brasília, correr atrás de recursos. E eu estou disposto a correr atrás. Na educação nós também temos que procurar melhorar ainda mais, procurar investir, vamos dizer assim, no aperfeiçoamento dos professores também, mais ainda, também melhorar a qualidade do trabalho dos professores, dos alunos, nas escolas, ampliar a rede. Então nós temos essa meta. E na infraestrutura a gente está vendo que a nossa cidade está crescendo, então nós precisamos melhorar a questão do saneamento básico, investir no saneamento, na habitação. Nós temos que correr atrás de recursos para isso, porque a nossa cidade realmente está precisando muito. Tem pessoas que estão na rua, que estão precisando de moradia. Então o meu sonho é esse, é ser prefeito de Pedreiras, eleito pelo voto, pela vontade popular, para que a gente possa ter forças, para que a gente possa desenvolver muitos projetos, e ir trabalhando sempre no sentido de união. Então, nessa união, a gente tem que ver as pessoas que têm potencial para ajudar em todos os setores, porque você sabe que você nunca governa sozinho. Se você for eleito a prefeito e pensar que você vai fazer tudo sozinho, você não vai para lugar nenhum, você vai precisar da ajuda de muita gente, você vai precisar de correr atrás dos deputados, estadual, federal. A nossa cidade hoje, ela conta com deputado estadual, conta também com deputado federal. Nós temos prefeito, temos vice-prefeito, temos muitas lideranças, que se a gente fizer essa grande união, nós podemos, a nível de Estado, até participar da majoritária estadual, senador da República, vice-governador, enfim. Nós podemos eleger mais de um deputado também, dependendo da vontade pública, da vontade política. E esse é o meu pensamento, é melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, invertir nisso. Agora, doutor Valber, como vice-prefeito, todos nós sabemos que em todas as administrações existem falhas. Isso é todo lugar, ninguém nunca é perfeito, exatamente. Qual a falha que você vê hoje na administração, na qual administração? Olha, nós não podemos ver, dizer que existem falhas. Em todas as administrações que a gente vê, às vezes as pessoas não são cooperadas, não são atendidas. Por exemplo, nós vemos hoje um grande sonho do prefeito atual de ver aquele mercado pronto. E ele tem tido muitas dificuldades, tem corrido atrás das pessoas, e até que enfim ele agora conseguiu fazer com que o recurso chegue, chegasse, para que ele desse segmento ao final da construção do mercado de pedreiras. Então a gente vê também a questão do trânsito de pedreiras, um trânsito muito pesado, com muitos acidentes. Então já houve uma melhora com a colocação dos sinais de trânsito, e já melhorando inclusive os acidentes, diminuindo o número de acidentes. Mas nós precisamos avançar. Outro dia teve uma reunião na Câmara de Vereadores, no sentido de discussão sobre o trânsito de pedreiras. Então foi tomada algumas medidas, e esperamos que todas essas medidas sejam postas em práticas, para melhorar cada vez mais a vida das pessoas que trafegam, principalmente pela Rua Grande. Nossa cidade a gente sabe que ela vive mais do comércio, o nosso comércio é muito forte. Ele atrai pessoas de toda a região, de Zelândia, São Raimundo do Cabezer, Lago da Pedra. Então o nosso comércio atrai muita gente. E os empresários também participam desse desenvolvimento. Então, a gente não pode dizer que o nosso prefeito vai mal. Eu acho que ele foi abençoado em conseguir muitas coisas para a nossa cidade, em procurar melhorar as instituições, pagamento de todo o funcionalismo em dia, sem atrasos, atenção na parte de educação, na parte da saúde, sabendo que nós temos as nossas dificuldades, temos que correr atrás. Eu não posso negar que a nossa cidade tem melhorado muito. Não está às mil maravilhas, mas ela melhorou. Como pré-candidato a prefeito de Pedreiras, claro, como todos, a intenção é ser prefeito, que também é uma vontade, digamos assim, um sonho do doutor Valper. E se você não tiver o apoio do atual prefeito, você a si mesmo entraria independente? É, uma boa pergunta, essa pergunta é sua. Porque, realmente, a gente, quando está em um grupo político, a gente tem acordos. Quando esses acordos não são honrados, aí a gente fica livre para tomar uma decisão. Então, eu acho que até agora nós temos honrado todos os acordos, os pré-candidatos do nosso grupo, claro, e nós não estamos vendo nenhuma, assim, má vontade do grupo em manter o acordo. Ou seja, o acordo nosso é esse. Agora, se, por acaso, de repente, o grupo achar que eu não deva ser o candidato, que deve ser outro candidato, aí eu fico, vamos dizer assim, na liberdade de poder repensar a situação. Aí é que eu vou pensar. Eu tenho todo o direito nesse caso, né, porque o grupo não me apoiou, o grupo não honrou o compromisso, então eu fico nessa liberdade. Se fico, se não fico. Mas eu não pretendo sair candidato independente para vencer obstáculos sozinho. Claro, a gente tem que procurar ajuda, tem que procurar aliados fortes fortes para que você possa concorrer à altura. Mas eu não acredito no rompimento do nosso grupo, até porque nós estamos praticamente no final desse mandato, né, nós já estamos no último ano, já praticamente se passou o mês de janeiro, já vai chegar a fevereiro, e nós nunca tivemos nenhuma discussão que seja favorável a um rompimento. Muito pelo contrário, cada vez que a gente reúne, a gente procura intensificar mais o nosso acordo, trabalhar mais, procurar desenvolver mais ações, como uma ação, por exemplo, que nós tomamos a iniciativa, juntamente com a FAESP, e a Secretaria de Saúde e a Prefeitura, de fazer um grande movimento em Marianópolis, na área da saúde, com apoio também da Clínica Santa Terezinha, onde nesse dia nós levamos todos os equipamentos da clínica, fizemos uma grande ação, ou seja, são ações em conjunto que traz melhorias para a nossa população. São vários pré-candidatos a prefeito de Pedreiras, inclusive você é um deles. Agora eu queria saber, doutor Valber, o que diferencia o senhor dos outros pré-candidatos? Qual o diferencial, doutor Valber? Olha, eu acho que todo pré-candidato eu não posso chegar e querer ser diferente ou melhor do que ninguém. Eu me coloco em situação de igual para igual com todos. De igual para igual com todos. O que eu vejo na minha situação é o meu passado, político, né? Eu venho fazendo carreira, eu comecei como vereador, eu comecei lá de baixo, comecei como vereador, em 92 eu fui eleito vereador, em 96 eu fui candidato a vice-prefeito de Pedreiras, na época com Raimundo Louro, e nós não ganhamos aquela eleição. Em 2000, eu não participei do processo, porque eu fiquei com o doutor Aristóteles, que pediu minha ajuda em Lima Campos, que foi eleito prefeito naquela época. E em 2002 eu fui candidato a deputado estadual, fui eleito suplente de deputado, não fiz, foi assumir, mas eu fiquei na suplência. Em 2004, fui candidato a prefeito, perdi, o Lenoyos ganhou, e agora em 2008 eu fui candidato a vice do Lenoyos e ganhei. Ou seja, eu tenho uma carreira política em Pedreiras que eu acho que talvez seja o único que tenha toda essa trajetória, com relação aos outros candidatos. Claro que tem outros pré-candidatos que têm mandato e tudo, mas passar por uma trajetória numa reta ascendente, prolongada como a minha, eu acho que não é fácil. Esse é o diferencial. Tenho vários amigos em toda a cidade, que a população de Pedreiras toda me conhece. Eu sei que tem pessoas que gostam muito de mim, que são meus amigos, pessoas até que votariam, que votam em mim. Sei também que tem pessoas que às vezes não simpatizam com o meu modo de ser, talvez porque não me conhecem, mas com certeza se procurar me conhecer, ele vai ver também os meus pontos fortes, e que todos nós temos os nossos pontos fracos. Todos nós temos. Eu procuro trabalhar bem o meu ponto forte e aquelas rejeições que a gente tem, às vezes é por questão de empatia. Então eu acho que o grande diferencial é esse. É a minha trajetória de vida, minha trajetória na política. Eu acho que está perto de chegar a esse dia e seja feita a vontade de Deus e do povo. O prefeito de Pedreiras é médico, o vice-prefeito também é médico e é comum, hoje em dia você vê médicos envolvidos na política. É comum hoje em dia. Você acha que isso é um ponto forte para quem pretende ingressar na carreira política, ou seja, um médico? Olha, a medicina, como eu falei no começo da entrevista, ela, quer você seja candidato ou não, quer você seja político ou não, só pelo fato de você ser médico, você já participa da política, você já participa do desenvolvimento da região. Então, a arte de fazer política é essa, a arte de fazer desenvolver a região. E todos os médicos fazem isso. Então, pelo fato de ser médico, eu não posso dizer assim que sou melhor do que o outro que é engenheiro, do que o outro que é técnico, do que o outro que é agrícola, não existe isso. Eu acho que o que vale mesmo é o conhecimento que a pessoa tem da cidade que vive, as amizades que ele tem com muitas lideranças, com muitas pessoas e também que o povo reconheça isso. Eu acho que esse é o grande diferencial. A questão financeira não conta ponto. Não conta ponto, porque eu lembro que nós temos em Vitorino Freire, seu Rigomar ganhou a eleição sem dinheiro, sem nada. E ele era apenas um dono de usina de arroz lá. E como a gente vê vários exemplos nas outras cidades, pessoas que vêm de baixo e depois conseguem ser eleitos prefeitos e desenvolver um grande trabalho na região. Eu pretendo sim ser um prefeito, fazer um grande trabalho, terminar o meu mandato e dizer, olha, está tudo aqui, a cidade cresceu e depois em você não ter problemas na justiça por ter feito coisa errada durante o seu mandato. Eu quero sair de mãos limpas assim como eu entrei. Se você for prefeito de Pedreiras, qual será a prioridade do Dr. Valvo? nós temos que ver a área da saúde, nós temos que, pelo fato de ser médico, mas a gente vê o seguinte, eu sou médico, mas eu não posso me ater só na área da saúde, eu gosto também da área de construção civil, eu sou praticamente um construtor, sou praticamente um engenheiro, tanto é que eu estou construindo a unidade de saúde ali, a unidade, a clínica Santa Terezinha e tenho tido a ajuda de muitas pessoas, de muitos técnicos e hoje aprendi uma forma rápida de construir, por exemplo, se eu tiver que construir um ginásio de esporte, que eu acho que Pedreiras precisa de mais ginásio de esporte, eu já tenho a técnica de fazer rápido, de montar os pré-moldados aqui mesmo, dentro da nossa cidade, usando a nossa própria mão de obra, melhorando cada vez mais a nossa mão de obra investindo aqui dentro da nossa cidade, porque a gente sabe que um prefeito que não tem conhecimentos de construção civil, quando ele vai precisar construir uma coisa, ele tem que comprar de fora e as pessoas vendem de fora caro e você termina tirando um dinheiro que era para ser invertido aqui, que sairia muito mais barato e melhoraria a qualidade de vida da pessoa, e leve esse dinheiro lá para fora. Eu ia procurar trazer essa tecnologia para cá, até porque eu aprendi a fazer ali na clínica Santa Terezinha, se você olhar por lá você vai ver umas pilastras que foram erguidas por um caminhão MUC para montar umas lajes e ficar uma estrutura que ali foi feita rapidamente num preço barato, num preço mesmo muito diferente do que se tivesse sido feito em São Luís e isso eu aprovei, eu comprovei. Então eu acho que eu não poderia deixar a parte de construção civil da nossa cidade assim não, por exemplo, ginásio de esporte, pontes, colégios, quadras de esportes, enfim, a parte de drenagem, a parte de ruas, melhoria dos calçamentos, então a gente tem uma tecnologia que poderemos usar e invertir com o povo da nossa própria cidade e trazendo recursos de fora, claro, para que, e quem sabe também não seja montado, vamos dizer assim, uma grande oficina e daqui a gente exportar para as outras cidades que ainda não têm essa tecnologia, assim como a gente hoje busca lá fora. As pessoas de fora podem ir buscar aqui e a gente gerar mais emprego. Esse é o meu sonho, é tentar trazer as coisas, puxar a sardinha para nossas brasas, para que as nossas pessoas possam trabalhar. E olha, todos sabem que hoje em dia em uma administração são primordiais a saúde e a educação. Como é que você vê a questão do prefeito ser médico e a saúde ser nota zero? Como é que você vê essa questão? Olha, eu não diria que a saúde de pedreiras seja nota zero. Eu não diria isso. Até pelo contrário, a saúde de pedreiras ela tem uma nota, também não é 10. Eu daria, vamos dizer, uma nota próxima de 7, uma nota 7. Para que nós possamos chegar a 10, está longe. Mas, a gente vê que a nossa cidade antes, ela não tinha hospital público. Tudo era privado, não sei se você lembra desse tempo. aqui em pedreiras chegou uma época que aqui tinha 7, 8 hospitais, tudo privado. Então, os recursos iam para os empresários, os recursos da atenção básica, inclusive. E houve aquela grande municipalização no país inteiro, e aqui não foi diferente. E fechou-se, naquela época, um monte de hospital, como ainda hoje tem hospitais fechados aí, funcionando o hospital, apenas um hospital do município. E o município não tinha nem prédio, não tinha nem estrutura, tinha que alugar. até esse prédio aqui era alugado para a prefeitura em tempos anteriores. E hoje, a prefeitura já conseguiu comprar um prédio, que é aquele prédio ali da Policlínica, que está funcionando no hospital geral, que eu acho que eu dou uma nota boa por causa daquela aquisição. que isso significa que o prefeito não tem interesses pessoais. Assim, eu vejo a situação dele, ele não tem interesse pessoal de comprar para ele, mas ele poderia ter comprado aquele prédio para ele. E depois dizer, eu sou dono desse prédio, vou botar para a própria prefeitura para trabalhar no meu prédio e ficar fazendo aquele intercâmbio lá. Não, ele fez, assim, uma coisa que eu aplaudi. ele comprou para o município. Hoje, o município é dono daquela estrutura. E a gente vê até que ele hoje recebeu um apoio do governo do estado para uma reforma, uma grande reforma e ampliação daquele hospital, que eu também torno a aplaudir se aquilo for verdade mesmo e houver essa construção, porque o município precisa. Por exemplo, a questão dos atendimentos de urgência e emergência, que às vezes as pessoas não são bem atendidas no hospital, isso acontece muitas vezes nas emergências no dia a dia, aquela falta de um bom relacionamento do profissional com o paciente. Então, aquela questão que a gente vê acontecer, às vezes o paciente chega angustiado e está na troca de plantão. Mas isso aí é uma questão, vamos dizer assim, que pode ter que o profissional que está de plantão ele possa se responsabilizar pelas suas ações. Então, eu acho que nós, eu por exemplo, quando eu estou num plantão, para mim não tem hora não, eu atendo qualquer um, sempre de bem e às vezes cansado, mas a gente tem que cumprir com aquela nossa meta. Não estou dizendo que os nossos profissionais não estão fazendo isso, mas que, por exemplo, no hospital geral hoje eu acho que tem dois ou três profissionais médicos em cada plantão. Tem o obstetra, tem o de urgência e tem o pediatra. Mas a gente tem que se perguntar, será se está precisando de mais profissionais? Então, eu acho que o secretário de saúde, o prefeito, deve fazer essa avaliação e ver se realmente está contendo. Eu vejo que quanto mais, melhor. Se pudermos contratar mais gente, melhor. Se pudermos trazer mais profissionais, melhor. E olha, o nosso tempo está acabando e nós vamos agora para uma rapidinha aqui com o Dr. Valber. Dr. Valber, a gente já falou de várias coisas. Realmente você jogou aberto com a gente, eu agradeço muito. Mas eu quero finalizar esse programa me perguntando o significado de algumas palavras. Como profissional da área da saúde, esse nome saúde, o que ele representa para você? Vida. Vida. O que ele representa? Paz. Amor. Família. Mais do que amor. Sonho. O sonho. O desenvolvimento. E é com essas palavras que eu me despeço, mas vou deixar o Dr. Valber com as suas considerações finais. Fique à vontade. Eva, eu quero agradecer aqui a essa entrevista à TV Rio Flores, por essa entrevista. Fico muito honrado com esse dia de hoje e muito satisfeito. E quero desejar a todos os ouvintes, a todos os telespectadores aqui que sejam, que tenham muita saúde, que tenham muita paz e que eu considero esse seu trabalho um trabalho muito bom. É isso que a gente precisa jogar aberto, jogar limpo. Dizer o seu pensamento, a sua verdade. Eu acho que, com certeza, você vai ter muito êxito no seu trabalho. À medida que você vai procurando cada vez mais outras pessoas com outros pensamentos e que esses pensamentos vão se tornando público, que a população vai conhecendo o pensamento de cada um, vai conhecendo a vida de cada um. Olha, eu dou nota 10 para você, para esse seu trabalho. E também quero pedir aqui as minhas desculpas caso eu tenha ofendido alguém durante a minha entrevista, porque às vezes a gente falando espontaneamente intermina pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas eu gostaria de que essa entrevista tenha agradado a grande maioria das pessoas. Bom, pelo menos a mim já agradou, né? Muito obrigado pelos elogios e eu vou terminar por aqui, porque senão acho que eu devo ficar aqui, senão o coração não aguenta. Gente, a todos uma boa tarde e até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau.